Vice-Coordenador-Geral Alto Nível Institucional Visita Papa Francisco receita a informação quando a polêmica orçamento alocado para a visita Papa Francisco e adicional. Durante a visita Papa Francisco, mais timor-leste, o Governo aloca milhão de sanores em rua para a preparação na organização da atividade CERA. Não é ligado com a questão, né? GEMEN confirma quando a polêmica o Governo aloca orçamento adicional, Vice-Coordenador-Geral Alto Nível Institucional Visita Papa Francisco no atual Ministro da Administração Estatal Tomás Cabral, la comenta quando a questão, né? Mais bem, governante, né? Explica, da da União equipa elaborar relatório onde apresenta o Conselho Ministro. Tu ir leia, né? Depois de 30 dias, visita Papa Nenhotu ao tempo que apresenta o Conselho Ministro. E quando apresenta o Conselho Ministro, não foi na aula de divulgação. Então, até na real, a regra, se lemos, obriga, tem que dar um relatório. Relatório para te explicar a execução. Mas provisório, relatório Itaboc, e o Saneve alocado, se iria o resto, e o resto, se iria o cofre do Estado. Mas, ainda não é, depois da apresentação, iria o Conselho Ministro, e depois, mas cá, e está, ou se Conselho Ministro, mas iria, se for sai, e está reino, a Tamaba é o Ministério das Finanças, e a Bambairo, se iria, auditoria, os Câmara das Contas. E está buca a transparência, porque leímos, deixa a lei da lei. Na bele, liu, prazo, não é beija. Mas, isso, atende, tem que dar o orçamento, não é alocado, todo o município, se iria, se iria, tem que dar uma relatória, não é relatória, bele divulga a execução, não é beija. Na aline, Itaboc, será mais atende, é, mas será, o orçamento aprovado é o Conselho Ministro, se iria adicional, não é, se iria para o Conselho Ministro. Será que o Conselho Ministro publicado iria adicional? E, imagina para o público, e está publicando, e está, a matéria, saindo para o público. E, até, tem que ter comissão, não é rua, comissão alto nível institucional, mais o Vaticano, em 24 de janeiro, tem que ter comissão alto nível, não é, não é, não é nada. O Estado do Timor-Leste é uma rua, representação Santa Serra de Litáma, moço, ou, cardeal, representa a igreja local, não é, comissão alto nível, não é, não é papel, a tu organiza atividades, não é, não é agenda, depois a Rúca falha para o Vaticano, o Vaticano aprova, e está foi em ralo, e implementação. Depois, e a comissão organizadora local, comissão organizadora, não é, comissão organizadora, visita a sua santidade, de Papa Francisco, não é, e a comissão unida, comissão unida, comissão unida, comissão conjunta, com a igreja católica, a rua cardeal, uma cassina, nomeação, não é, não é, não é, e o município de Sira, a mão para o Sira, sei, vice-coordenador, geral, para o assunto, não é, e a nacional, padre ou madre, Sira, envolvido, outra comissão, não é, significa, se a comissão é conjunta, igreja nos envolve, a laran, a relatora é conjunta, depois a relatora é pública, então se informa escopie, vai a igreja, então se arruca, vamos, a nunciatura, e nunciatura, se apresenta a relatora, para o Vaticano. Significa orçamento adicional lá, lá, nós temos a aula, então pode ser uma atenda, quando há adicional, lá adicional, tem que ir para o conselho de ministro, então pode ser uma atenda, e o ministro das finanças, é adicional, lá, aí o que pronuncia, se a Sanebe, aprova a resolução do conselho de ministro. Antes, se reuniou o conselho ministro, governo deliberado, não autoriza despejar o US$ 1 milhão de Rua o fundo contingência da Comissão Alto Nível Institucional da Visita Papo Francisco ou de Organiza. Mas que durante a visita líder da Igreja Católica de Timor-Leste, lá o sucesso, nós os entidades hoje apreciam a preparação Timor-Leste. Durante o ano, nós vamos lamentar se parte balão. Aderito Ximenez, bem-vindo Ximenez, GMN.